E aí gente, tudo tranquilo? Beleza, então, bom, hoje a fada que... Mentira, não é uma fada né gente Hoje eu vou pegar um golfinho, e sabe o que rima com golfinho? Estupro, sim, super normal né Eu tinha gravado esse episódio, só que eu não tava tentando pegar um golfinho, eu tava tentando pegar um leão Só que o problema desse vídeo é que eu tava tentando pegar um leão grande Aí eu fiquei o vídeo inteiro tentando pegar aquela desgraça do leão Pra saber depois de um tempo, depois de pesquisar, que tu tem que pegar um leãozinho Então eu fiquei tipo meio puto e excluí a gravação Mas hoje eu vou pegar um golfinho, como todo mundo aí escreveu na descrição do vídeo Na descrição do vídeo não né, nas coisas aí do vídeo Ai, quase que eu destruí a plantação Aqui vai ser um lugar das tartarugas, tá, que eu tô pensando em pegar Aqui eu vou deixar o golfinho, e eu encontrei um golfinho aqui perto E agora vocês vão perguntar, Stux, como é que tu vai trazer o golfinho pra casa? Ah, vocês vão ver cara Ó, eu queria tanto esse tigre albino ali, velho Sei lá, eu acho muito bonito o tigre albino Eu tenho que dizer pra vocês uma coisa que eu nunca falei pra ninguém Só quem conhecia meus desenhos antigamente Antigamente não, nem tinha canal naquela época Eu desenhava um tigre albino, cara E eu sempre quis Que aquele tigre virasse um desenho de verdade, cara Era foda, mano, eu gostava dos meus desenhos Mas tá aqui ó, esse daqui é o bichano Eu vou buscar ele desse jeito Sim, cara, Stux, isso não é maus trato? Ah, eu acho que sim Ai, 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 ai Ele leva dano, ele leva dano Volta, volta, volta Volta, volta pra água Ok Ah, e agora? Gente, temos um problema Será que ele aguenta? Ah, ele tá piando aqui, tá dizendo Não, não me deixa Ah, eu dei comida pra ele, pra ele tentar morrer Então vamos tentar Ali tem uma poça d'água Então Vamos lá, vamos lá Vem, golfinho Agora sim Vem cá, golfinho Vem cá Não leva dano assim, gente Não, golfinho Golfinho, golfinho Vão devagar, vão devagar Vão devagar Até aqui, até aqui, até aqui Calma, 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 golfinho Ai, não, 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 não Golfinho vai Golfinho vai dead Golfinho Não morre, beleza Tá sendo um negócio difícil, gente Porque, né Como vocês sabem Eu sou um péssimo Cara, pra ter um golfinho Então, deixa eu ver Se tem mais uma água em outro lugar Cara, minha casa fica muito longe Puta vida E agora, mano Eu tenho mais comida Eu posso dar comida assim pra ele, assim? Ai, não, eu montei no bicho Ah, não Esse vai ser o problema, gente E agora, pra levar Esse bichano pra lá Minha casa fica pra onde? Fica pra lá Então Temos um rio passando por ali Então vamos ter que fazer uma parada Muito tensa Muito hardcore Então, vem cá, peixe Vem cá Vamos subir Bem alto Assim Voar Voar Subir Subir, né, jurema E vem pra cá Aqui, aqui Cai aqui Tá vivo Tá vivo Tá lindo Tá lindo Agora, vem vindo pra cá Opa Tem um peixe aqui Tem um peixe aqui Deixa eu matar esse peixe aqui Pra dar comida pra ti, cara Que eu sei que tu vai precisar Que eu sei que tu tá precisando Na verdade, né Deixa eu matar mais esse peixe aqui Beleza Porque eu não quero que tu morra Eu realmente não quero que tu morra, né Vocês estão ligados que Os tuques pra levar um bicho Pra casa É complicado Ah Não temos mais água aqui perto Na verdade, temos uma poça ali Eita, 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 eita Vai, vai pra água Que eu ainda não pedi pra tu sair Agora sim Vamos lá, golfinho Que eu ainda nem coloquei o nome nele Tá tudo bem Ah, tem um gatinho pequenininho ali Depois eu vou tentar pegar ele Ok, vamos pra cá Tá certinho Tá dando tudo certo Agora vamos levar ele Pra aquela água ali Que é um pouquinho mais longe Vamos cá, vamos cá Eu ainda nem coloquei o nome dele Porque é segredo, gente É segredo ainda Ah Ok É muito longe pra eu ter que colocar ele Eu não tenho um balde d'água Ah Eu já sei o que que eu Eita, sai daí Ô bundão Calma aí, tigrão Ah, eu acho que já sei Como é que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Vou abrir essa bag aqui E vou pegar alguns ferro Três ferro E... Eu não tenho coisa Então eu vou fazer desse jeito aqui Então vamos fazer uma orquibente Eu tinha uma orquibente antes aqui, velho Mas tudo bem Vamos fazer aqui Vamos fazer um balde d'água E... Levar água Pra quando eu precisar Saca Então eu vou fazer um teste aqui Vamos colocar ele no chão E vamos colocar Não, 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 não Não, champs Tá, ele nada Ele nada Então nós vamos ter um tempo ainda De sobra Enquanto ele estiver em contato com a água Ele pode viver Saca Então eu vou indo Opa Aqui, aqui ele já tá morrendo Aqui ele já tá morrendo Calma, champs Calma Beleza, beleza Beleza, vamos lá Vamos de novo Destruir minha plantação Não, não destruí Tá de boa Tá de boa Caraca, mano Eu sou o melhor jogador do mundo, velho Beleza Beleza, vamos pra cá Vamos pra cá Nós estamos chegando Estamos chegando, champs Estamos chegando, champs Cai aí, champs Ah, caraca, velho Foi uma longa viagem Mas agora eles estão em saúde E agora vocês devem estar perguntando Caraca, Stokes Qual é o nome do bichano Eu vou dar o nome nele Mas vocês já já vão ver Como a Carolina Souza Perrone Perrone Pediu o nome do golfinho Vai ser Ralph Menino Porque Laia eu não gostei Tá, desculpa o Carolina Mas eu não gostei do nome Carolina Carolina não, desculpa Nossa, por que eu tô com o nome dela na cabeça Eita porra A Laia Nossa, completamente diferente de Carolina Mas tudo bem Vamos lá Vamos colocar aqui O Ralph Eu gostei do nome Realmente de Ralph Cara Aqui, pet name Deixa eu ver como é que ele escreveu Ralph Beleza Esse daqui é o nosso peixinho O nosso primeiro peixinho Ele está quase morrendo Porque eu sou um péssimo pai Deixa eu tentar pegar um peixe aqui Pra esse cara Enquanto tem uma galinha pensativa ali Já já ela vai olhar pra nós Porque galinhas são sempre assim Galinha Que se dane Ralph Você vai ficar sem comida Ok E Nós vamos em busca Agora De outro Comparça aqui Um outro cara Mano Porque nós estamos precisando Ah, cadê esse cometa? Tá aqui, tá aqui Ah, que é aquele tigrinho lá Eu queria pegar Um big cat Um tigre grande Saca Não um pequenininho Mas tudo bem Vamos lá Come aí champs Come Que eu quero lhe usar Vamos ver se eu posso pegar Ele pequenininho assim Ó, você tá pequenininho, cara Então É essa comida aqui que tu gosta? É essa Agora é meu Você é meu Você não é meu? Você não deveria ser meu? Eu tenho que pegar mais porco Ah Tem porquinho ali Tem porquinho ali E Vamos tentar pegando As As comidas dele Quer dizer Vamos tentar pegar Aquele Aquele menino ali Que tem outra garota Que pediu Um nome de De animal Saca Como vocês Quer dizer Como eu pedi Ah Num vídeo anterior Pra vocês Mandarem nomes Nomes mesmo assim Pô, ele tá crescendo Como assim? Vem cá moço Eu preciso de você Preciso de você Será que é outro medalhão? Não tá indo, gente Não tá indo Como é que eu pego Um tigre? Gente Qual é o meu problema, cara? Porra Eu não consigo pegar Nenhum bicho pequenininho Olha só, pessoal Enquanto vocês comentam aí O nome de um animal Pra eu pegar aqui na série Comentem também Como é que eu pego Um leão Um tigre grande Saca? Porque eu tô com uma puta vontade De ter um leão, velho E de ter um cavalo também Eu tenho Eu tenho uma cela aqui Antes eu tinha uma cela Eu vou lá em casa Pra pegar a cela Porque eu quero ter um cavalo também Eu não sei se eu vou ter nesse episódio Acho que eu não vou ter nesse episódio, não Só vou ter desse golfinho aqui Eu vou pegar mais uns peixes também Porque eu quero alguns peixes lá Junto com o Ralph Porque ele está sozinho Mano, se eu tivesse um filho Eu colocaria o nome dele de Ralph Claro, se eu estivesse em outro país Porque aqui no BR Tu chamar um cara de Ralph Vai parecer muito estranho E Ralph é nome de manobra, mano Sei lá Ok, deixa eu pegar aqui Tava em algum lugar Se eu não me engano Eles precisam de maçã também Mas eu acho que tem maçã aqui Tem bastante maçã Aqui, é aqui É aqui no meio É aqui no meio Ok, champs Eu quero pegar Ah, e... Na verdade eu não quero pegar isso daqui Por que eu estou pegando isso daqui? Eu sou o idiota Ou chupo o gelo Tá O que eu preciso fazer, na verdade É isso daqui, ó, gente Que eu estou querendo pegar Que é um lugar onde Uma paradinha Onde que tu pode pescar Os peixes Desgamos Ó, está certinho, cara Digamos assim Ah, que... É tipo uma... Cara Que problemático Tentar buscar as coisas aqui, mano É muito tenso Se eu soubesse o nome também Seria mais fácil, né Ah, mas é tipo uma linha Várias linhas Aqui Ah, nossa Eu preciso de shark Então esse vai ser o problema Eu vou precisar de shark E bastante coisinhas dessas daqui Eu tenho linha Ah, linha Drops de monstros Ficava onde? É aqui Drops de monstros Fica aqui É, mas eu não tenho Ah, não tenho memes Então vamos tentar achar Ô, ô tigrão Ô, Goku Ah, e outras pessoas também falaram Não, Stokes Tenha mais Mais filhos Então eu vou ter outros filhos também Mas não hoje Ah, em outro dia, ok? Então Ah, enquanto eu vou lá buscando Eu me lembro de algumas coisas Pra vocês fazerem Vocês que gostam do canal Eu acompanho o canal de vez em quando Adicione a extensão do canal Que tá aí na descrição do vídeo Tá escrito A extensão do canal, ok? Também Segue lá no No Twitter Ou se tu não quiser seguir no Twitter Segue na fanpage Quer dizer Não é uma Seguir na fanpage Tu vai lá Será que Se eu matar isso daqui Eu consigo? Acho que não, né? Porque ele não tem dente Eu nem vou fazer isso Porque ele não tem dente Se tu não quiser Seguir lá no Twitter Curte a fanpage do canal Que eu e o E o CDC lá da page Postamos bastante coisas lá Bastante coisa da hora Não é porque é a minha page Que eu tô falando isso Mas é porque eu realmente gosto Da minha page O que é aquilo lá? Ah, é um guaxinim Olha só a imbizita ali Ok, deixa eu achar Um shark aqui Um tubarão Que eu volto com o vídeo O shark me lembrou muito O game shark que eu usava No Play 1 Mas de boa Eu vou tentar achar aqui Meu Deus Pera aí Tem um bichano aqui Tentando me matar Eu matei ele Matei, matei Beleza, beleza Legal Supimpa Ele não me dropou nada Aqueles bichos ali Ele dropa uma coisa Que eu tô querendo muito Que é um coração dele Mas tudo bem Quando eu voltar É com os shark Em vista Ok Ok, gente Eu encontrei aqui Tem um filhotinho Eu estou com pena De matar o bichinho Mas tudo bem Eu já achei Os tubarão Que eu tava precisando Nossa, eles dropam bastante Então isso aqui Não é preciso Ai caraca Isso dói Você cresceu? Caralho O moleque cresceu Na minha frente 5 Ok Ok, agora Onde que tava Aquela parada Aqui Beleza Agora eu só preciso De aranha E tá tudo certo Tá tudo legal Tá tudo gente Né, gente Gente da gente Vamos ver se eu acho Alguma aranha Em algum lugar daqui Sem que o meu PC exploda Do jeito que tá Do jeito que tá Ah, aquele carinha lá Uh, você Você é bonitinho Meu Deus do céu O que é isso aqui? Caraca Que lugar bonito Ó, tem umas aranhas aqui Beleza Nossa mãe do céu Eu matei a bichinha Caraca Eu tô muito Muito forte, mano Muito AP O que é isso daqui? Ah, ruína de atrópodes Ruína de atrópodes Mata na hora Uma aranha Seja lá em que nível está Ah, mais uma aranha lá Tem aqueles caras grandes ali Que eu nem vou Nem vou olhar pra eles, mano Que aqueles bichos ali me matam Então, dropou Eu preciso de quantas? Fantas Três, quatro Preciso de quatro Negocinho daqueles ali pra Ai, aquele bicho ali é chato, mano Mano do céu Vamos pegar isso daqui Sai correndo logo Diz que ele destrua Tudo que tiver aqui Caraca É muito o que ele me dá Gente do céu Vamos lá Vamos lá Caracas Oh Isso daqui é legal Isso daqui é legal Isso daqui é legal Ai, ai, ai Não é legal, não, não Puta vida Caraca Caraca Que susto Ah Tá bom Vamos buscar a aranha de novo Que é o que eu ganho mais, caras Mas aqui não tem nenhuma aranhazinha Ali Um bebê aranha Junto com um monte de Um monte de creeper Ah, mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matar Ai, não Não, 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 não Explode Não explode Beleza, beleza Beleza Tá legal, tá legal Tá legal Coi Ai, não Ela me deu dano Eu tenho leite Leite quente por aqui E alguma vaca Ah, não Não Não, tá ok Tá ok Eu tenho quatro Vamos tentar as paradas aqui Ah, cadê Eu sempre esqueço onde que tá isso Meu Deus do céu Ok, uma aqui Uma aqui Uma aqui E coisa de shark Aqui Agora é isso daqui Eu só preciso usar Várias Quer dizer, eu posso usar várias vezes Mas um peixinho de cada vez aqui Então eu vou tentar achar alguns peixes E quando eu solto ele lá naquele lugar Ah, automaticamente eu posso pôr um nome nele Então eu não preciso gastar algumas coisas nele Nossa, tem umas coisinhas da hora lá Ah, mas vamos chegar mais perto de casa Porque lá em casa tinha Tinha um lugar onde que tinha bastante peixe Ah, vamos por aqui pra ver se nós encontramos algo legal Que normalmente Eita Eita, Giovana Que isso daqui Um lugar onde que fica Coisa sem noção, gente Mas tudo bem Vamos chegar lá em casa Opa, um bloquinho Um bloquinho, gente Será que ele vai me ajudar? Eita, que barulho é isso daqui Vai, quebra, quebra, quebra Ah, não me ajudou, caraca, mano Que horror esses Esses coisas, mano Ó Se vocês estão vendo o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Ah, bloco da sorte Que eu trago um vídeo Só com o Luke Block Eu chamo até o Spock aqui Junto pra fazer o vídeo, ok? Porque vai sair da hora Vai ser bacana chamar ele pra cá Porque Se vocês querem que o Spock venha pra cá Comente aí Hashtag Luke Block Que ele venha, ok? Na mesma hora Quer dizer, na mesma hora não, né, gente? Venhamos que convenhamos Ah Mas ok Eu acho que tem um peixinho lá Será que eu vi um peixinho aqui? Ah Ok Aqui foi aquele lugar Que eu matei os peixes no vídeo Ok Quando eu pegar uns peixes Eu volto Ok Temos o nosso primeiro peixinho aqui Eu vou pegar ele Ah Porque Porque sim Eu peguei aquele primeiro peixinho ali Porque eu achei bonitinho ele E eu vou escolher o nome Ah Pra ele Ok Então Vamos colocar ele ali No lugar primeiro E depois escolher o nomezinho dele Se é que vai dar de escolher o nome Se Vamos ver Vamos ver Ah Eu posso pôr o nome Então já venham Vou procurar lá nos comentários Então faça a mesma coisa Comentem nomes de bicho aí Pra aparecer no vídeo Ok 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 Então como Black Black Pol The Youtuber The Tiki A Y A Youtuber Youtube Caraca Ah Eu vou colocar o nome de Douglas Pela carinha de chorinho dele Acho que o nome dele é Douglas Mas o nome do peixinho Vai ser chamado Douglas Douglas O peixe Tá aqui junto com O Ralph Ele não Ah Eu pensei que já que tu ia estuprar O Douglas Né gente Porque a única coisa que rima com 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 golfinho É estupro Mano Quando vocês lembrarem de De golfinho Vocês se lembrem de estupro Ok Porque é isso que esses caras Sabem fazer Ok Mas vamos lá pra casa Eu tenho que dormir E Espero que vocês tenham comentado aí Os nomes dos animais Ok Porque eu quero ver Os nomes da horinha aí Que vocês vão pôr Ok Então vamos lá dormir Pra terminar esse vídeo Ok Então Já deixo aqui meu muito obrigado Por quem tá assistindo até agora Tá bom E Não se esqueça Ai gente Tá pegando fogo lá Tá pegando fogo bicho Tem um cara pegando fogo Ai caraca Os dois tão pegando fogo agora Tudo bem Tudo bem Ah Não se esqueça De adicionar as coisas Do vídeo Quer dizer Do canal Ok Me siga lá no Twitter Curtir a fanpage do canal E adicionar a extensão Do canal Ok Eu não vou pedir mais Pra dar like Como eu já falei É só isso que eu peço Pra vocês São três coisas simples Que vocês não vão se arrepender E é isso Muito obrigado por ter assistido até agora E fui Tchau 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 Tchau